Consórcio Caixa, consórcio de banco, banco estatal. A Caixa Econômica Federal é um consórcio em que a administração do consórcio não é feita pelo banco Caixa, mas por uma empresa terceirizada. Praticamente só a marca Caixa é que aparece. Mas é lógico, leva todo o jeito, toda a carteira, todo o histórico do banco Caixa. Esse consórcio é um consórcio que vende produtos para compra de imóvel e de automóvel. Automóvel permite a compra de veículo, moto, caminhão e implementos rodoviários. A Caixa Econômica, quando a gente vai falar de imóvel, ela é o banco mais conhecido do Brasil nesse assunto. Talvez quando a gente fala de financiamento imobiliário, de comprar imóvel, logo vem o nome ou a ideia da Caixa Econômica Federal, pois ao longo de muitos e muitos anos tem sido o banco que mais financia imóvel no Brasil. Agora, no que diz respeito a consórcio, ela não tem essa mesma... No segmento de consórcio, ela não tem essa mesma, digamos, essa mesma abrangência. Lógico que o consórcio Caixa, sendo um consórcio de banco, é um consórcio muito vendido, não só nas agências bancárias, mas por representantes comerciais. O cliente que vai contratar um consórcio Caixa, ele tem que estar atento a detalhes importantes. O primeiro detalhe, talvez o detalhe mais significativo do consórcio da Caixa Econômica Federal é o lance embutido de 50%. A gente fala Caixa Econômica Federal, mas o certo é falar Caixa Seguradora, pois o produto consórcio está atrelado à Caixa Seguradora. Então, o consórcio da Caixa Seguradora, você pode usar até 50% de lance embutido. E nesse consórcio, nesse produto, quando você não utiliza o lance embutido, a probabilidade de contemplação através do lance, ela é quase nula. E quando você, então, usa o lance embutido, a necessidade de dobrar o crédito contratado também é quase indispensável. Se você não fizer dessa forma, não tem muito por que você contratar o consórcio Caixa. E quando você contrata um consórcio com 50% de lance embutido, o qual você vai ter que dobrar o crédito, você também vai estar dobrando a taxa. E esse é o principal ponto que deve se pensar antes de fazer consórcio Caixa. Quando um consórcio tem lance embutido de 50%, a tendência é o lance do bolso do cliente reduzir. Quanto mais embutido o consórcio tem, menos do bolso eu coloco. Mas no consórcio Caixa, nos últimos anos, isso não tem sido uma regra. Na verdade, tem sido uma exceção. Pois, mesmo com o lance embutido de 50%, o lance bolso do cliente tem sido alto. De formas que se o cliente souber cotar planos no mercado, com aquele mesmo lance bolso, ele vai conseguir contemplar numa outra administradora de consórcio que tem um lance embutido menor, que vai induzir ele a contratar um crédito menor, fazendo com que ele pague uma taxa menor e tenha um custo final bem menor. Esse lance embutido da Caixa faz com que algo aconteça lá, que é muito comum, que é o lance bater o teto. Então, todo consórcio, nem todos, mas a maioria dos consórcios, tem um teto de lance. Conforme o grupo vai andando, conforme as assembleias vão acontecendo, esse teto de lance vai diminuindo. O que é o teto de lance? Vamos supor que eu comprei uma cota lá no primeiro assembleia do grupo. Cada parcela que eu pago equivale a um percentual do meu saldo devedor, que vai diminuindo. De formas que se passou, por exemplo, 50 meses do plano, e eu paguei 50 parcelas, eu já não estou devendo 100% da dívida, eu estou devendo 75% da dívida. Se eu quiser dar um lance de 78%, eu não posso. Por quê? Porque eu estou devendo 75%. Então, eu daria um lance maior do que eu devo ao banco. Isso faz com que exista um teto. Então, todo cliente que entra num grupo em andamento, mesmo que ele tenha condições de dar um lance maior, ele não pode, por quê? Porque ele vai estar em vantagem em relação a um outro cliente que já vinha pagando há mais tempo. Por isso, existe esse teto. Só que como o lance embutido da caixa é de 50%, esse teto na caixa acontece muito rápido. O cliente, ele entra, vamos dar um exemplo aqui. Você quer comprar um imóvel de 500 mil reais. Aí você faz um consórcio de um milhão para usar 50% de lance embutido e sobrar os 500 mil que você deseja. Então, você tem no teu bolso 150 mil reais. 150 em cima de 530%. É uma entrada razoável, é um lance legal, até baixo em relação ao mercado e também em relação ao crédito que você está necessitando. Você vai lá e compra um milhão. Um milhão, 150 mil, você tem 15% de lance do seu bolso, mais 50% da carta, você tem uma oferta de 65%. Nos grupos mais novos, a tendência, não que não tenha lances mais baixos, mas a tendência é ter um lance ainda maior do que esse, maior que 65%. E quando você encontra um grupo que está com a média de 65%, muitas vezes ele está no teto. Ou seja, ele está em 65% porque não pode ser ofertado um lance maior que 65%. Aí você fala, então isso é bom, porque eu já tenho certeza que ninguém vai dar um lance maior do que eu. É bom por isso, mas tem um outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte, pode haver de no grupo ter vários clientes com essa mesma condição. Vamos supor, esses dias eu vi um grupo que ele tinha contemplado 7 ou 9 cotas no mês com lance no teto, mas ele tinha tido 40 ofertas de lance teto. Então se ele teve 40 ofertas máximas no teto e ele tinha caixa para 9, para 10, quais cotas foram as contempladas? São contempladas as cotas que são sorteadas entre essas 40. Então entre essas 40 há um sorteio e aí é elegida 9, 10 cotas, o número de cotas que o caixa pudesse suprir de contemplações. Esse sorteio sempre é um número aproximado da cota do sorteio. Vamos supor que no sorteio saiu a cota número 200. Das 40 cotas que fizeram o lance, as 10 que mais tiverem perto da cota que saiu no sorteio são as cotas contempladas. Então o consórcio caixa, ele é um consórcio que dá boa condição de contemplar com um lance baixo, mas você tem que estar atento a esses detalhes porque isso pode acabar se tornando um problema e como ele é um consórcio que dobra o crédito quando o cliente quer contemplar via lance, ele também vai dobrar o valor da parcela até a contemplação. Então você tem que estar atento porque a parcela na maioria das ocasiões de negociação do consórcio caixa, quando o cliente quer usar o embutido de 50%, ela fica muito mais alta do que o cliente quer pagar. E aí até a contemplação o cliente tem que fazer o esforço de pagar a parcela mais alta. Se levar muitos meses pode virar um problema para você. Isso, do jeito que eu expliquei no imóvel, da mesma forma acontece no automóvel com uma diferença significativa. No automóvel não costuma ter lance teto, pelo contrário. Quando o grupo fecha o número de vagas e ele contemplou já os clientes mais apressados, isso costuma acontecer 50 meses para baixo, a média de lance cai, cai bem. E como o lance embutido é de 50%, muitas das vezes o cliente consegue contemplar usando só o embutido. Faz o esforço de pagar o dobro da parcela enquanto a cota não está contemplada, mas quando vai dar lance, não precisa de lance bolso, só lance embutido. Esse tipo de vaga na caixa é bem difícil de conseguir, mas é possível. Lembrando que na caixa, tanto para imóvel quanto para automóvel, você pode fazer a junção de cotas. Outro ponto importante é que hoje a Caixa Econômica Federal, ela não tem só um tipo, um produto de consórcio. Ela tem tipos diferentes de grupos. Antigamente ela só tinha esse tipo de plano, 50% de embutido. Mas hoje ela tem os grupos para automóvel e para imóvel sem lance embutido. E ela tem algo que, na minha opinião, não é bom. Eu tenho até vídeo aqui falando sobre o assunto. Ela também hoje criou grupos de 10 mil participantes. Antigamente a Caixa, todos os grupos eram de mil participantes. Ou nos últimos anos, para não falar todos os anos, nos últimos 10 anos, digamos assim, os grupos eram sempre de mil participantes. A partir do ano passado, se eu não me engano, a Caixa passou a ter também grupos com 10 mil participantes. Grupo com 10 mil participantes, na minha opinião, não é bom. A probabilidade de ser sorteado é quase zero. E o lance, ele nunca cai, ele sempre fica alto, porque o grupo nunca consegue fechar. O grupo sempre tem vaga pra caramba, recepcionando novos clientes que mantêm a oferta alta. Tem que ficar atento nisso. Bom, a Caixa, em quesito de burocracia, a Caixa é uma administradora que ela não faz pré-análise. Então, o cliente, qualquer cliente pode contratar um consórcio da Caixa. A análise de crédito só é feita após a contemplação. E a análise de crédito da Caixa é uma análise justa. Só que o cliente da Caixa tem que cumprir as regras da cartilha. O cliente que não cumpre as regras da cartilha na Caixa não aprova crédito de jeito nenhum. E pelo tamanho da Caixa, pelo jeitão da Caixa, não tem o jeitinho, não tem nada. Ou cumpre a cartilha conforme a cartilha, ou simplesmente não tem aprovação do crédito. Outro ponto aí da Caixa é que todo o processo de contemplação é feito pela área do consorciado. O cliente tem que fazer o processo fazendo o carregamento de documentos pela área do consorciado. Que é algo que quando o cliente não tem muita intimidade, não sabe mexer muito, dá uma dificuldade. E o tempo de resposta da Caixa também, infelizmente, não é um tempo de resposta muito rápido. Então, assim, a Caixa é um consórcio que tem qualidades, muitas qualidades. Nós aqui temos clientes que compram consórcio Caixa porque existem qualidades importantes lá. E a principal qualidade da Caixa é contemplação com menos recurso próprio. Essa é, com certeza, a maior qualidade desse consórcio. Agora, o pós-venda da Caixa, ele não é um pós-venda tão bom. É um pós-venda que o cliente fica muito dependente do sistema ali, de saber operar a área do consorciado. Se o cliente não souber operar ou se não tiver um suporte do representante que vendeu nessa parte, vai ter dificuldades, vai ter dor de cabeça. Quanto à taxa de administração, custo final, o consórcio Caixa, devido ao lance embutido de 50%, tende a ser um dos maiores custos finais quando o assunto é consórcio. Então, assim, comprar consórcio na Caixa é também ter consciência de que ou você vai aguardar ser sorteado, o que é uma probabilidade pequena devido ao número de participantes do grupo, ou você vai pagar um custo final mais alto devido ao valor da taxa, devido ao fundo de reserva, que é um valor alto, que é devolvido no final do grupo conforme a inadimplência do grupo. É um dinheiro que muitas das vezes volta integral, mas que leva-se um tempo para acontecer, e devido ao lance embutido de 50%. Então, lance embutido de 50%, valor da taxa, valor do fundo de reserva, são fatores que fazem com que o custo final da Caixa seja um dos maiores do mercado. Por que ela está entre as melhores? Está entre as melhores pela abrangência, está entre as melhores pelo número de contemplações, está entre as melhores porque é um consórcio que, sabendo fazer com a boa estratégia, você consegue contemplar botando pouco dinheiro no bolso, mas tem outros quesitos que tem que ficar muito atento. Eu diria que a Caixa é um consórcio para necessidades específicas. Só para finalizar, a Caixa contempla através do sorteio, através do lance livre e através do lance fixo. No lance livre, o cliente pode usar lance embutido de 50%, lembrando que lance embutido é ferramenta, lembra sempre disso. E no lance fixo da Caixa, esse lance fixo é um lance fixo de 20%. Só que o regulamento da Caixa prevê que só vai haver uma contemplação por lance fixo todos os meses. Então, o lance fixo da Caixa, ele é um lance fixo de pouca probabilidade. Ele existe, ele contempla cotas, o cliente que é contemplado no lance fixo faz um ótimo negócio, visto que o lance fixo é pequeno e não coloca dinheiro no bolso, mas a probabilidade é uma probabilidade muito pequena, porque é apenas uma contemplação sempre num público aí, num cenário de um público de muitos concorrentes. Então, se você quiser fazer um consórcio da Caixa ou de qualquer outra administradora que nós representamos, entre em contato aqui pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto